Por que muita gente não sabe, tem novas gerações que estão conhecendo você aí, principalmente depois da história do Coffin de Jou, e que não sabe qual é a origem do personagem? Como é que nasceu o Zé do Caixão? Claro que a pessoa, lendo o livro, vai ter assim a coisa mais detalhada, mas para não levar muito tempo, ser mais objetiva... Só para você ter uma ideia, rapidamente. Ele nasceu de um pesadelo. Um pesadelo dado as crises que eu estava atravessando no passado, que eu tinha feito uma fita de medicina em suas mãos, para os padres, porque eles disseram que iam me dar uma mão danada e tal, e aí o cinema não queria uma fita porque disseram que era água com açúcar. Eu tinha que partir para alguma coisa. Eu já tinha feito muitos 16 milímetros, gênero de terror, 8 milímetros e meio, que era na época dos anos 40, revoltado com tudo isso. Tinha feito a Cina do Aventureiro, uma fita em Cinemascope, de repente os padres disseram que não podiam passar, porque tinha duas mulheres nuas a 500 metros tomando banho numa cachoeira. Faço uma fita para criança, eles me dizem que não podem fazer, que o meu destino não é fazer cinema. Revoltado com a situação do passado, eu acho que tive uma premonição, e quando eu estava jantando, adormeci, e lá eu sentia um personagem de preto que me levava para uma gruta onde mostrava a idade do meu nascimento, e a minha morte. A minha morte eu não queria ver. E com isso eu acordei lá com o pai de santo, batendo lá, dizendo, já tirei o enxu dele. Eu falei, não tirou enxu nenhum, aqui veio uma premonição. Eu ia fazer uma fita sobre a mudança da juventude, que seria a geração maldita, e aí eu já tomei meu banho, me arrumei, e vim para o escritório juntar os acionistas, e falei, mudou tudo. Não vamos fazer mais a geração maldita. Surgiu, inclusive, como personagem para o seu primeiro filme, como o Zé do Caixão foi aí. A meia-noite levarei sua alma. A meia-noite levarei sua alma. É, agora o personagem foi o seguinte, ele nasceu porque eu só queria, eu criei história e queria dirigir, o meu negócio era dirigir, não era trabalhar. Mas ninguém quis fazer. Eu tinha o Milton Ribeiro, que eu era fã dele, ele achava que era cair no ridículo. Procurei um outro que trabalhava também em televisão, ele achava que ia cair no ridículo, fazer terror no Brasil. Não tendo quem fazia, a equipe não confiava em mim, queria receber diariamente, eu não tive outro jeito. Tinha lá uma capa de enxumo no estúdio que os caras faziam uns negócios lá que não dá para entender, acho que era um bando, o Kimbanda, né? Esqueceram essa capa, peguei a capa, tinha um cigarro clássico com aquela cartola, falei, nasceu o personagem. Terninho de uma entrega que eu tinha mesmo, aí eu entrei com o personagem. Agora, Mojica, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você é a questão da confusão que se faz entre a história do criador e a criatura, que acontece também com o Frankenstein, que as pessoas chamam o monstro de Frankenstein, e na verdade foi o criador, o Dr. Frankenstein, que é o Frankenstein. E com você também surge muito isso, eu já fiz entrevistas com você, onde eu chamava você de Zé, mas não era o Zé Mojica, era o Zé do Caixão. A gente faz esse tipo de confusão, eu acho que você alimenta, ou alimentou durante muito tempo, também um pouco isso, saindo pelas ruas, vestido como o Zé do Caixão. Como é que você administra essa coisa na sua cabeça em relação às pessoas? Ou isso não incomoda você? Não, eu hoje acho que a coisa está diferente, não só pelo problema no último dia 13 de março, desse ano eu cortei as unhas, eu como tinha que deixar as unhas, era praticamente uma teoria do personagem, que deixava as unhas crescer, para mostrar que a natureza estava errada, e de repente eu era cobaia, eu criador era cobaia, tinha que deixar eu as unhas, daí nascia a confusão do povo ver, mas peraí, você não é o Zé do Caixão, como é que você tem as unhas? Mas o problema é que começou realmente a atrofiar e o Zé do Caixão estava certo, se o homem não usava tesoura, até onde ia? Então eu fiquei 35 anos com a mão esquerda, porque a direita eu já tinha cortado em 84, e me senti um alívio, mas ainda eu era um homem de uma mão só, era muito dependente, então atrofiando a mão não teve outro jeito, eu tive que cortar as unhas, e acho que isso agora valeu para ter uma distinção direta entre criador e criação.